Como é que é malta vossa? Vamos aqui fazer um vídeo aqui com o amigo Viking Details. Estás fixe? O que é? Temos aqui o nosso Corsa, o nosso Corsa GSI e muitos de vocês comentaram em alguns vídeos que este carro agora ficava bacana era se levasse uma pintura para ficar mesmo novo. E era! Mas eu previamente vi aqui com o meu amigo Viking Details e fizemos já aqui um teste que melhora bastante mas o homem deu-me na cabeça que isto não é um carro para fazer polimento nem de longe. As condições em que ele está, eu normalmente não pegaria num carro destes mas eu ao qual era o profissional da área só que há aqui muita coisinha que dá para fazer, para melhorar. Este exemplo que gostaste agora, isto é só uma amostra muito pequena, isto foi um teste só. Pois em termos de resultado final vai ser muito diferente mesmo disto. Por exemplo, aqui já não vai haver muito aqui a fazer, não é? Tudo isto aqui, marcado, tudo começa a ficar esbranquiçado isto já é verniz queimado e quando se nota esta diferença de um lado para o outro já é mesmo o verniz que está a sair. Então o que é que a gente vai tentar fazer aqui? A minha teimosia e o rapaz vai, não é correr o risco porque a responsabilidade dele é zero. Que eu é que quero fazer um polimento neste carro. E vamos tentar de um Corsa basso e que não está nada bom para fazer este tipo de tratamento de pintura. polimento e detalhe, não sei o quê, vamos tentar fazer o melhor, o melhor que ele é. E isto fica um alerta para a malta. Se tiverem um carro porreiro para polir, se este ficar fixe, imaginem num bom para fazer um polimento. Hoje vai ser feito o quê? A lavagem? Vamos fazer aqui a lavagem, a preparação da pintura, vamos descontaminar. Ok. Ele queira não dar para bater noção. Apesar que ele, até a pintura que está boa, nem está muito contaminada. Mas a que está má, está mesmo má. Normalmente a gente passa a mão e sente uma espécie de boicha. É muita contaminação. Bem, aqui o nosso amigo Vicini Details abriu agora estas instalações, isto é entre Palmela e Quinta do Anjos. É, isto é Quinta do Anjos. Sim, é no caminho para Palmela, se a gente for pela lei nacional, é no caminho para Palmela. As instalações vão ficar bastante melhores do coquetão, o homem está a começar, portanto o que é que eu preciso que vocês façam? Cadiram aqui à Vicini Detail, venham aqui experimentar, pá, eu vou já ser o primeiro, vou já ser o primeiro e vamos polir um carro que não dá para polir. É mesmo. Então, olha, vocês agora acompanhem o processo, eu vou vir aqui em vários dias, até porque isto é relativamente perto da minha casa, e escusa de estar aqui o carro, quer dizer, os vossos são feitos logo. O do youtuber pode ser feito com calma, que o youtuber não tem pressa que tem muitos carros para me chatear. Tenho, tenho ouvidos, tenho tempo para... É, não, tenho muitos carros para ir ao oficina aqui, ao oficina ali, então isto pode ficar aqui alguns dias que não faz moça. Bem, fiquem por aí, assistam aqui ao resto do vídeo que vamos começar. Sim, sim. Vai, bora! Estamos aqui de volta com o amigo, olha aqui, olha que eu vou agora, tipo o Vicini Detail, e resolvemos fazer uma coisa, não foi amigo? Ele já está aliás, ele já está aqui isolado. Vocês não pensem que ele está a proteger o carro, ele está a proteger metade do carro. E porquê? Porque a gente resolveu fazer uma cena para vocês tuparem a maior diferença, não é? Exatamente. De um detalhe, então o homem dividiu o carro assim ao meio, fez o trabalho do lado de lá, e agora falta o trabalho do lado de cá. Podemos mostrar, está mal para ver, o que é? A magia do homem, então olha, para vocês verem, vou mostrar devagarinho, este, digamos, é o lado como estava todo o carro, não é? E agora temos meio carro novo, temos meio carro novo, não sei se vocês conseguem realmente perceber a diferença, a gente tem meio carro novo, aqui está a modo de espelho, aliás, vocês conseguem ver a mim, high five, e aqui, tipo, está turvo, aqui está turvo. Meu, já não está nada, grande magia que estou a fazer, olhem para isto, vocês conseguem ver ali o reflexo das luzes, meu, aqui, pronto, tudo turvo, aqui temos espelho. O homem estava-me aqui a ter, sem câmaras, porque isto é um tipo de trabalho, de polimento que ele faz, tipo, do mais simples, porquê? Porque ele nem pode aguçar aqui muito, porque isto já não tem mesmo nada. Portanto, isto aqui, por exemplo, um ou outro risquinho que ainda esteja aqui, dava para ficar melhor, muito melhor, se o carro permitisse, não é? Aqui, principalmente aqui no Alourão, vemos aqui alguns riscos. É pá, mas é pouca coisa, mas isto está muito bom. Mas lá está isto, como é um carro que já está tão desgastado a nível de verniz, que acabamos por não conseguir ter uma... Não arriscar tanto, não é? ...do estado em que ele está, e então onde é que eles podem? Bem, então agora, a gente fez esta brincadeira aqui de metade, não é? Para o resto do vídeo, eu vou filmar o homem a fazer a outra metade. E depois, ao fim, vocês fiquem por aí, vou fazer aqui, para não vos maçar muito, o vídeo não ficar muito longo, vou fazer só uns takes de alguns dos processos que o homem vai fazer, não vai falar muito, para não ensinar os truques, e depois vamos mostrá-los o tarte final. Vamos embora! Então, só ali uma hora e depois, portanto que, até já é de noite, eis que temos o polimento pronto. Olha, dava-se, mas é que isto e com lavagem ainda vai ficar melhor, certo? Vai, ainda vai ficar melhor, porque eu tenho muitas, muitas manchinhas de... Mas, ia, como que era? Mas olhem bem, não sei, vocês não sei se estão a ter noção, o trabalhinho que está aqui. Mesmo aqui, onde o homem disse que isto não ia ficar nada de jeito, é pá, se isto é, se isto não é nada de jeito, pá, para mim está muito top. Então agora, fica para a lavagem, para o outro dia. Exatamente. Fica a lavagem para amanhã, fica para o meu terceiro dia. Exatamente. Filma-se, então pronto. Fiquem por aí, para vocês vai ser mais uma vez assim, mas a gente volta amanhã. Lavar. Lavar e fazer aqui o tratamento plástico. Dá cheirinho. E ficar, ficar a lavagem, também no interior. E fica pronto. E a gente vai ficar todos juntos. Bora! Diz-me isto também teve espuma, depois teve água, depois voltou a ter espuma, e depois teve água, e depois teve espuma. Fiquem, qual foi o processo aqui, só para a malta entender? Foi feita uma pré-lavagem, para retirar toda a gordura que fica dos resíduos do polimento. Do polimento, não é? Depois foi feita a lavagem aqui de tudo o que é, tudo o que é borrachas, dos vidros, do teto de abril, contornos e não sei o quê. Estava, claro que larga muita sujidade. Depois foi feita a lavagem normal manual, foi enxagulado e agora foi aplicada uma ser, um celano de pintura líquido e agora está a atuar. Está no repouso. Está a atuar para retirarmos, secar e está pronto a ir à estrada. É, pronto, então isto é o último processo, a seguir é secar e... Exatamente. E vamos ver... Já é o último processo. Ou seja, a seguir já vamos ver o resultado, mesmo, 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 mesmo o final. Exatamente. Top, top, top. É só deixar isto atuar e já vamos ver o tofim. Este é o resultado final. Agora vai ser difícil de filmar porque o carro está em modo espelho por todos os painéis que a gente passa, portanto, se vocês não me queriam ver, agora vão ter que me ver em todo lado. Aqui um ponto que é bastante de referência. Vocês lembram-se como é que estava aqui esta parte? Olhem agora. Está mesmo, mesmo top. Óticas, vidros, chapa. À frente. Está top, meu. Está novo. Está novo, está novo, está novo, está novo. Está espetacular. Se vocês quiserem a título de reparo aqui no interior, também está assim, foi todo tratadinho aqui pelo mico, limpa-elho, produtinho da Bavaluya. Uma frente. Espetáculo. Qualquer tipo de serviço que está, seja lavagens, polimentos, temos os serviços externos normais, preparação de gentes, trabalho de estufagem, dentes, bancos, cartelas. Ok, deixarem aqui o carro, tu tratas disso? Tudo o papel para fazer, seja PPFs, refs, também não é feito aqui, são parceiros externos. Tens parceiros. Tudo o que quiserem fazer, a gente aqui faz. Que espetáculo. Eu não sei se vocês se lembram de como é que o carro foi encontrado, mas vamos fazer assim. Eu vou deixar umas fotos de como ele está. E umas fotos finais aqui do amigo Viking Details. Subscrevam as redes do Homem, vai estar na descrição. Instagram, Facebook, as minhas. Se quiserem subscrevam, se não quiserem, olha, também é o KK. Mas pelo menos as do Homem, tem que subscrever porque está aqui um trabalhinho à patrão. Fiquem bem, um genta verás. E um genta verás.